Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Caio, esqueci de colocar o volume sonoro de fundo, mas agora tá colocado. O vídeo de hoje é um FD, é uma função de debate, e é de anime de sessão especial, anime de sessão de domingo. O filme em específico é um filme especial por vários motivos. Primeiro porque ele é famoso, segundo porque ele é bom. Eu vou gravar a tela pra vocês, as imagens hoje vai ser só na mão, porque eu tirei muita imagem, deu mais de 100, e o programa ele aguenta até 50. Então já que eu teria que passar 50 na mão, mesmo eu vou jogá-las em looping, enquanto eu falo, elas vão indo pelo PC mesmo, então vai ser gravado na tela. Mas falando do anime em si, do anime da vez. Esse aqui já aproveito e mostro também junto ao My Name List. O Kaino Kitashi, ou The Silent Voice. Em português ficou como A Voz do Silêncio, que eu amo esse título. Tipo, lembra de um título que eu também amava muito, que era o Kara no Koukai? Não, Kara no Koukai também é muito bom, mas não sei a tradução, mas tinha o Além do Horizonte em traduzido, que era Kyo Kaino Kanata. Kyo Kaino Kanata, Além do Horizonte em traduzido, eu adorava esse título. Eu achava muito poético. O Kaino Kitashi, ou a tradução em português, que foi feita pela New Pop, A Voz do Silêncio, eu adoro o título. E esse filme aqui, ele tem uma nota muito boa. Nove, uma nota muito boa. E ele é dirigido por uma mulher, isso é essencial, essencial. Porque é raríssimo diretoras mulheres de filmes, de animação, ou de animação em geral. É uma carreira muito machista, muito patriarcal. E, cara, ela é foda. Ela é diretora muito boa, assim. Ela tem uns trabalhos muito interessantes. Como, principalmente, com uma animadora chave, né? Ela não é tão diretora. Ela trabalha mais de suporte nos animes. Vocês podem ver aqui direitinho, enquanto eu passo pra vocês. Mas, esse filme aqui é exclusivamente dela. E é um dos, sim, filmes mais incríveis da última década. Tem alguns defeitos do filme, não posso negar que o filme não é perfeito. Mas, ele é um filme muito bom. Ele faz uma boa adaptação de um bom drama, com um bom percurso. Tem algumas coisas que eu achei meio estranho no filme, mas... Ela dirigiu com... Como ela dirigiu... K-Yong. Então, não é o meu filme preferido do mundo, nem nada. Mas, eu acho um filme extremamente muito bem feito. Ela dirigiu muita obra, ou participou de muita obra boa. Então, a mulher é foda. Essa diretora aqui, ela passou de Liz também. Isso é muito bom, esse filme. Enfim, ela participou de muita coisa boa. Vou passar até o fim, só já que eu tô aqui mesmo. Então, vai em frente. Mas, até Violente Evergarden, ela participou um pouco. Mas, enfim. Essa mulher sabe o que faz. Ela é experiente. Ela é muito experiente. E, esse filme, no caso, Koenokitachi... Foi um ótimo trabalho. Mas, enfim. Eu não vou lembrar o nome dos personagens. Então, se eu tentar fazer um intercalado aqui. Não vai dar certo. Eu não vou lembrar o nome dos personagens. Eu tenho que ficar olhando no My English. Se eu fizer isso aqui, eu vou cortar a gravação pra lá e pra cá. Eu vou pausar. Eu vou fazer na mão mesmo. Não, F5 aqui. Eita. Não era pra dar tudo. Espera aí. Deixa eu acertar aqui de novo. Não era pra exagerar. Mas, eu vou na mão mesmo. Eu vou intercalando com os nomes do My English. Porque tem esse esquema. Se você tá gravando o programa, você pode usar a internet ao mesmo tempo. Ou algo do gênero. Se você não tá usando o programa. Você fica meio perdido, né? Então, Koenokitachi é a história... Deixa eu ver no My English pra não errar. Do Showa e da Shouko. Da adolescência, da infância e do processo de amadurecimento desses dois. E dos traumas que ambos têm. São traumas diversos. Com gatilhos diversos. Mas são traumas muito profundos em ambos os personagens. O rumo da história é um pouco focado demais no Showa. Isso é um problema. E vamos falando do filme em si. Então, Koenokitachi conta a história de crianças. Sendo crianças. Cometendo bullying. Sendo violentos. Sendo estúpidos. É... Com certeza tá certo. Sendo estúpidos. Sendo imaturos. E sendo... Grupo. Assim... Fazendo piada com o mais fraco. Fazendo piada com o diferente. E aqui, principalmente esses personagens daqui. Essa menina aqui de cabelo doleiro. Essa menina de cabelo preto do fundo. São as duas mais cruéis. Uma pela crueldade explícita. De querer mesmo fazer mal pra coitadinha. Da Shouko. E a de cabelo doleiro é a... Nem tá aqui. Nem vou lembrar o nome dela. Então, esquece. A de cabelo doleiro. Desculpa, pessoal. Realmente sou ruim pra nomes. A de cabelo preto tem que tá, né? Tá. A Naoka. A Naoka, ela faz bullying na cara de pau. Ela é a chefe das meninas no bullying contra a coitada da Shouko. Que é uma menininha surda. Que, com uns 10, 11 anos, foi ali inserida dentro de um contexto escolar. Foi brutalmente agredida por meses. Tipo, 5, 6 meses. E essa aqui é a passiva. É aquela melhor amiga que se protege. Que dá suporte pela negligência. Que dá suporte pela falta de ação. Pela inação. Ela acaba não agredindo diretamente. Mas ela agride pela mesquinhez. Um pouco covarde. Tanto é que tem um momento do filme. Em que o Shouko é já velhão. Já com uns 8, 7 anos. Chega e joga na cara os defeitos de todo mundo. E o defeito dessa menina é realmente esse. É aquele tipo de menina passiva. Que é a melhor amiga dela. Que faz bullying. E que acaba sendo... Em certo sentido, agressora também. Porque quando você não participa do bullying. Mas você se defende de maneira mais ou menos ali. Tipo... Não se defende, mas não interage. Se torna apático. Você meio que participa indiretamente. Eu já fiz e já sofri bullying. Eu sei o que é as duas coisas. Que nem o Shouko. O Shouko é a mesma coisa. Ele sofreu e fez bullying já. O professor é um professor típico. O professor que acaba não conseguindo lidar com a infância. Com os conflitos. Com a complexidade de uma territorialidade infantil terrível. Com uma instintividade de predador, de bando terrível. E uma... Assim... Uma falta de caráter, mas... Um tanto natural da infância. Que é essa violência contra o outro. Essa agressão gratuita contra o outro. Esse filme me marca muito por causa disso. E o Shouko é muito. Mas muito lazarento com a anistimia com a Shouko. Shouko, né? Com a Shouko. O Shouko, ele é um menino normal. Ele comete bullying com esse menino do fundo. O tempo inteiro. Ele é tipo o mascote do Shouko. E esse aqui é tipo o cara que também gosta de fazer bullying. Só que é mais cínico. Nem sei se tem o nome dele aqui. Ele é cínico pra cacete. O nome dele nem tá aqui no MyNamist também. Ele é cínico. Muito cínico. Mas é um moleque maldoso também. Que gosta de engrandecer nos outros. O Shouko, ele é mais um perfil de moleque roeiro. Moleque rebelde. Moleque sem regras. Que acaba cometendo bullying pelo entretenimento. E não pela maldade intrínseca do bullying. Ele não é maldoso. Ele é estúpido. Literalmente. Ele é sem noção. Já o amigo dele é mais vil. É um pouco mais vil. E esse cara aqui é o mascote que tá com a galera. Então faz a mesma coisa. Tipo o cara que ri que nem a outra menina lá. Que nem essa menina aqui. Ela é a pessoa que tá ao lado do amigo. Que ele é meio que tá. Enfim. Numa situação mais confortável. Igual ela também. E acaba indo na onda. É uma situação de merda. Sofrer bullying é um inferno. Deixa uma cicatriz profunda na pessoa. Tanto é que o Showa e a Shouko são pessoas extremamente traumatizadas. Fragilizadas. A irmã da Shouko também sofre bullying. Pesado. A Yuzuru. Isso deixa marcas brutais. Eu tenho marcas brutais por causa de bullying que eu sofri. E só foi um ano pesado o bullying. Não foi um ano. Mais de 5 meses. Então foi um bullying pesado durante um ano. Eu cometi bullying com 10, 11 anos. Mas eram bullies um pouco mais leves. Um pouco de tira sarro. De zoar. Não eram bullies pesados. Como esses japoneses. Que você joga objetos fora. Quebra objetos. Embora eu nunca fiz isso. Mas eu sofri isso. Mas não são tão agressivos assim. Não é um bullying tão direto escancarado. No caso do Brasil. Não pode nem ser tão escancarado. Porque os professores até eles intermediam. Eles se intrometem. No caso no Japão. Aparentemente eles não se intrometem tanto. E deixam correr solto. O que é um prejuízo enorme para o adolescente. E o Showa é esse tipo de adolescente ingênuo. Estúpido. Que fez um bullying terrível contra a nishinia. Contra a Shouko. Sabe o quanto ele pagou para a mãe dele. Na hora que ele foi ver a dívida que ele tinha feito com a Shouko. De ter quebrado os aparelhos auditivos dela. Eu fiz as contas. Foi 1 milhão e 700 mil ienes. De acordo com a cotação do real agora. Dava 900 mil. Não, 900 mil. Dava 90 mil reais. Ele deu um prejuízo de 90 mil reais. De acordo com a cotação do real e do ien. Atualmente. Nesse dia aqui. Que vocês podem ver aqui na data. Aqui no canto. 29 de 13 de 2001. Ele conseguiu dar um prejuízo. Inocente, estúpido e idiota. Perderam 5 aparelhos auditivos. De 90 mil reais. Na família da Shouko. É o nível de insanidade. De estupidez e de genuidade. De um moleque. Ponto. Só que o filme não trata só do bullying. O filme trata da redenção dramática dos traumas. Da complexidade que é a sua psicologia e a sua infância. A Anishimiya. Ela é reestruturada no decor do filme. Não apenas como vítima. Mas como uma pessoa digna. Uma pessoa íntegra. E muito respeitosa. Muito... Até em certo sentido passiva. Mas não muito passiva. Mas muito compreensiva com o conflito com o sentimento alheio. A mãe do Shouko. No Shouko não. Do Shouya. Shouya. É um personagem padrão. Uma boa pessoa. Uma pessoa de caráter. Que toca fogo sem querer em 90 mil reais. Mas que enfim. É uma pessoa que sabe entender a realidade. E depois que o Shou... Percebe o erro que ele cometeu. Quando ele começa a sofrer bullying dos melhores amigos dele. Porque ele acaba entregando os amigos dele. Quando ele é prensado na parede. Porque ele é tipo o cara que fez literalmente. Entre aspas. Fazer uma das pessoas aqui mudar de escola. Para além dessa melhor amiga. Acho que era essa menininha aqui. Não lembro se era essa. Ou algo assim. Acho que era essa aqui. Que era a melhor amiga da Shouko. Ou da Anishimiya. E depois ela até sofreu bullying por tabela. Ela sofreu exclusão. Ela não aguentou a pressão e fugiu. Foi embora. Depois de um tempo. A própria Anishimiya não aguentou o tranco. E foi embora também. Então Kainukitasha conta a história. De um momento. De uma circunstância traumática. De uns cinco meses. Que afetou várias e várias pessoas. Essas pessoas. Principalmente. A Shouko. E o Shouwa. E no caso do Shouwa. O arco de redenção dele é incrível. Por que o arco de redenção dele é incrível. Porque ele se torna uma pessoa. Extremamente. Culpada. No sentido de sentir culpa. Mas compassiva. Compreensiva. Afetiva. Que quer pagar pelos erros. No caso da Anishimiya. Ela não é necessariamente pagar pelos erros. Ela é compreensiva. Da situação onde o Shouwa está inserido. E o arco de desenvolvimento do Shouwa. De ele começar a se isolar. De se tornar uma pessoa excluída. De se tornar quase que um antissocial. Por causa do que ele fez. Do que ele sofreu. É um arco muito interessante de redenção. Redenção no sentido de culpabilização. De se colocar numa posição passiva. Onde você se torna. Bem. Vítima. E também um certo sentido de redentor. De. De. Sei lá. De. Você. Pagar. A pena. Entendeu. Pagar. Aos custos. Daquilo que você cometeu. Uma espécie de. Realmente redenção. Um arco de. Buscar se redimir com o seu passado. A mãe dele. Ótima pessoa. Não dá nem para falar nada. Tirando o fato da cicatriz da orelha dela. Que é um. Algumas coisas no filme tem. Tipo a cicatriz da orelha da mãe. Tipo a filha dela. Que é a irmã mais velha do Shouwa. Que não é apresentada no filme. Tipo alguns detalhes revelativos. A por exemplo. Tanto Shouwa quanto Shouwa. Ou não ter uma figura paterna. Que é apresentada no filme. São pequenos detalhes. Que engrandecem. O mistério da relação. De vida dos personagens. Ou as circunstâncias dos personagens. E. O arco da arma. Da Shou. Da Shouko. A Yuzuru. O como ela se relaciona com a irmã. O como ela protege a irmã. É muito bonito. É. O como ela consegue. Abraçar também. O Shouwa. Na sua. Redenção. Na sua. Na pagar as suas dívidas. É muito interessante. Esse personagem. Que está de fundo aqui. No caso. Que é o. Já aparece uma imagem dele. Para frente. Que é o melhor amigo. Do Shouwa. Que oferece a sua melhor amizade. Que é o Tomohiro. É um personagem muito interessante. Que é um personagem com baixa autoestima. Também excluído. Que acaba vendo no Shouwa. Um amigo. Que é um igual. Que é alguém que ele pode dialogar. Que é alguém que ele pode confiar. Que é alguém que ele pode se entender. Então é meio que uma. Metade da metade. Completar as metades. Metades iguais. Ou pessoas que são semelhantes. Que é o que acontece. Mesmo na minha amizade. Nessa idade de adolescência. E essa menina fofinha. É a sobrinha do Shouwa. E filha da irmã dele. Com o cara que até está. Numa anime list. Que é o Pedro. É um personagem de suporte. Que aparece uma vez. O anime está aqui. Mas enfim. Que é o genro. Da mãe dele. E que é o cunhado dele. Cunhado do Shouwa. Essa menininha fofinha. Só está ali mais para. Enfim. Como por nada secundário. Mas enfim. Esse arco da Isuru. É Isuru? E o Isuru. E o Isuru. É de ela também sofrer bullying. Compreender perfeitamente a irmã. Mesmo ela não tendo a deficiência auditiva. De ela ter uma interação. De proximidade com o Shouwa. E de amadurecimento da sua própria estrutura psicológica. De superação dos seus conflitos. Para superar os seus medos. E as suas fragilidades. Junto a irmã. Que também acaba. Querendo ou não. Superando os seus medos e fragilidades. Junto a ajuda do Shouwa. Em seu arco de redenção. Que é um arco incrível. Então Koenokitasha. É um anime. Marcante. Muito marcante. Por toda a trajetória. Incluindo a trajetória. Dessa personagem. Que é a Naoka. Que é uma péssima pessoa. Mas uma péssima pessoa. Fundamentalmente. Humana. Uma pessoa que sabe que é. Problemática. Que sabe que tem um ego. Terrível. Sabe que tem uma personalidade. Complicada. Ela é egoísta. Ela é mesquinha. Ela é. Insensível. Ela tem várias negatividades. Mas ela é um ser humano. E ela desprende a sua humanidade. No arco final. Onde ela é apresentada. De maneira mais adequada. O que ela faz. Em relação a Shouko. No decor do anime. É brutal. É muito brutal. Ela. Ela pressiona. Ela. Ela. Ela que odeia. Ela. 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 Agrede de N-modus. Assim. É um personagem. Extremamente desprezível. A. A Naoko. Né. Naoko. Não. Naoka. Naoka. É muito desprezível. Mas é compreensível. O processo de desprezibilidade da personagem. Por assim dizer. Já no caso do arco da Shoua. O lado afetivo. O lado dramático. É muito mais pesado. O lado afetivo. Que é o sentimento que ela tem pelo Shou. Shouya. Pelo. A Shouko tem pelo Shouya. Ou Ishida no caso. Sempre erra os nomes. Desculpa por estar falando muitos nomes. Mas enfim. É um arco interessantíssimo. Porque ela. De fato. Tinha uma conexão com ela. Tinha um afeto humano com ele. E ele. Como um moleque. Não é que ele fazia agressões. Pelo belo prazer de ser uma pessoa ruim. Ele fazia aquilo. Porque aquilo era o normal dele. Era o modo como ele interagia com as pessoas. Ele maltratava as pessoas. Porque era um modo de. Expressar sentimento pelas pessoas. Meninos. Fazem isso. Principalmente com meninas. Se ele tem um interesse. Se a pessoa é de frente. Eles. Fazem. Grosseiramente. Essas interações. Então. É um bullying. Um tanto quanto. Digamos. Negativo. No sentido de fato. É uma agressão com o outro. E é um bullying ingênuo. De. Relação. De você com o outro. Porque você é o primeiro outro. É um modo de você se relacionar com o outro. Esse menino aqui. Ele fica meio solto. Na animação. Nem sei se o nome dele está aqui. O nome dele não está aqui. A Myoko. Aquela menina que acaba fugindo. A melhor amiga. Por um tempo. Da Shouko. Que ajuda ela na língua de libras. E tal. E acaba vazando. Acaba não aguentando o tranco. Depois encontram ela de novo. E tem todo o arco dela adulto. Que é muito interessante também. Ah não. Tem o nome dele aqui. O Satoshi. É um personagem um pouco mais apagado. Que vale junto com o Tomohiro. Fazer amizade com o Shouya. O Shouya. Porque o Shouya é isolado. O Shouya é excluído. E tem todo o conflito dele. De ele ser uma pessoa traumatizada pelo bullying. E traumatizada pela sua própria personalidade. Pelas suas próprias ações. Que no momento ele não sabia o que eram ações. Brutais. Grotescas. E escrutas. Mas ele descobriu isso. No decor do amadurecimento dele com o adolescente. E a avó que dando suporte para a família. Para Shou. Para Isuro. E para Shouko. Essa mulher. Tem um fato interessante. Que fica meio confuso. Em relação a essa avó. Da Shouko. Que é numa cena no hospital. Onde a Shouko. Ela para de usar um dos aparelhos auditivos. Eu acho que ela perde a audição completamente dos ouvidos. Mas no hospital. Quando ela está junto com a avó dela. Acompanhando a avó dela. Tem uma imagem aqui no fundo. Que mostra isso. É aqui. Mais pra cá. Essa imagem aqui. É quando ela está com a avó dela no hospital. Nessa cena aqui. Ela. Acho que ela descobre que a avó dela vai morrer. E. Esse olhar de tristeza. É porque ela sabe que a avó dela vai morrer. Mas é uma narrativa visual. Não é uma narrativa explícita. Então. É um anime que a diretora escolhe. Muito. Fazer narrativas visuais. E não narrativas explícitas. Em relação aos personagens. Tem muita informação que você tem que pegar. Através da ilustração da animação. E que não é explícita. Então é uma coisa particular desse anime. Tirando a estética. Logicamente é um anime muito bonito. A trilha sonora é muito bem aplicada. A direção ela peca em alguns momentos. Ali de condução. Mas é pouca coisa. Mas. A luminosidade. O traço. A animação. A desenvolvimento da contextualização. Digamos. Do Charakter Design. Dos personagens. O amadurecimento dos arcos dos personagens. Principalmente o do Shouko e a da Shoua. Mas acaba tendo vários arcos. Tem o arco dela. Tem diretamente o arco dele e dele. Mas são arcos mais secundários. O arco do Tomohiro. O do Satoshi. O arco da Miyoko. São arcos muito delicados. Mas muitos mais terciários. Não são arcos principais. O principal arco realmente é o da nossa protagonista. A Shouko. Da irmã dela é Yuzuru. Que é um arco muito importante. É um personagem que até que nem acho que tanto suporte. Eu acho que é principal. O do Shoua com certeza. Porque ele é o protagonista mais preponderante no decorrer do filme. A Naoka. É aquela menina que você não consegue gostar. Que é aquela menina que você odeia até o fim. Porque ela é uma pessoa complicada. A mãe da Shouko. Você compreende a situação dela. Assim como você também compreende a mãe do Shoua. Que a mãe do Shoua tem nome aqui. A Miyako. Então você compreende a postura dessas personagens adultas. Já na cerca dos 40. Mais solteiras. Essas fotos aqui. Um detalhe muito importante. Que a Yuzura. Yuzu. Yuzu. Yuzuru. Nossa. Eu pronome solteiro. Que a Yuzuru faz. Que é contextualizar as cenas bonitas e agradáveis. Para que a irmã dela se sinta viva. Se sinta saudável. Se sinta otimista. É muito interessante isso. Que a irmã dela já sofre bullying há anos. Já é excluída há anos. Ela tem dificuldade de comunicação absurda. E uma coisa que o filme transmite muito bem. É a dificuldade da gente se comunicar com a personagem na sua própria situação de deficiência. Eu mesmo tive grande dificuldade em conseguir interagir com a linguagem da Shoua. Porque a Shoua é uma personagem que. Por ela não conseguir se expressar adequadamente. Digamos. Por ela ter dificuldade de falar. Dificuldade de pronunciar as palavras. Ela faz leitura labial e tal. Tem a língua de sinais. Mas a gente não consegue interagir com a profundidade da subjetividade do personagem. Então o filme consegue expressar muito bem. O quanto ela acaba sempre tendo esse conflito. Essa barreira. E está um pouco distante. Mesmo que ela esteja em grupo. Ela sempre está um pouco distante. A menos que as pessoas estejam interagindo com a língua de sinais. Ela fica mais presente. E a fragilidade de personalidade dela. Principalmente na época. No momento em que ela. Se spoiler. Mas ela tenta cometer suicídio. Assim como o Shoua. O Shoua também tentou em um momento. Ele teve a intenção de cometer suicídio. Ela é efetiva. Ela pula mesmo. Ele não. Mas. No caso dela. Essa fragilidade aglomerada. De ser o centro da catástrofe. Da relação de todos os amigos dela. Isso muito inflado. Pela Naoka fala. E pelo sentimento da Naoka. Em relação a ela. Mas. A frase do Shoua. Quando ele debate na Ponte. Na cena da Ponte. Que é uma cena muito importante no filme. Onde ele fala com. Joga na cara de todo mundo. A realidade. Joga a. A verdade. Sabe aquelas verdades que você não fala. Para as pessoas ao redor. Ele naquela cena da Ponte. Ele fala para todo mundo. A verdade escancarada. A personalidade escancarada. E assume a sua própria. Imbecilidade. Na época que ele fez. O que ele fez. Com a Shouko. E quando ele consegue. De fato. Salvar a Shouko. E se sacrificar no processo. Tem a reconciliação. E a culpa também da Shouko. A reconciliação dela. Com o grupo. Com as pessoas ao redor. É tipo um arco de reconexão. De redenção. Da Shouko. Com a mãe dele. Com os amigos que ela teve no primário. Ou na escola fundamental inicial. Com a própria. Naoko. Opa. A própria Naoka. Não errei de novo o nome dela. Enfim. Ela se reconcilia com todo mundo. Por um meio conflituoso. Não é uma reconciliação amigável. É uma reconciliação de compreensão mútua. De que as pessoas são frágeis. Mas a fragilidade da Shouko. É evidente. Ela é uma pessoa com muitas dificuldades. Com muitas agressões. Muitas cicatrizes. Assim como a Yozura. Que é a irmã dela. Yozuru. Yozuru. Que é a irmã dela. Também é a mesma coisa. A Naoko. É uma pessoa. Difícil. Naoka. Naoka. É uma pessoa difícil. Então. É um pouco menos desculpável. O que ela faz. A fragilidade da melhor amiga. Da Naoka. Aquela menina de cabelo claro. Lá. Que é passiva. É até compreensível. Já que ela é mais tímida. Já que ela vai na onda. Da amiga mais. Digamos. Alpha. E ela é a amiga beta. Amiga mais. Fraca. Do grupo. É compreensível. Aquele amigo secundário. Do show. Aquele cara de cabelo cortado. Que ele fazia bullying. Também. Que ele ficava zoando. Que é o gordinho. Ele não tem papel fundamental. No filme. Então não dá para falar muito dele. Então ele é um personagem. Que ficou jogado na história. Só faz parte do passado mesmo. E essa personagem é interessante. Porque ela é uma personagem que tenta ajudar. Que é a Miyoko. Mas ela não aguenta o tranco. Ela é. Quando você está junto a uma pessoa que está sendo agredida. Se você não for uma pessoa forte. Você é agredido junto. Isso acontece. Porque você é excluído junto. E ela foi excluída junto. Ela não aguentou o tranco. Ela caiu fora. Nem a própria Shoko aguentou o tranco. Depois de um tempo ela também se transferiu. Porque a situação era infernal. Você não consegue se conectar com as pessoas ao redor. O ambiente é extremamente tenso. Uma atmosfera horrível. Você sente náusea ao estar naquele ambiente. Como eu falei. Eu já experienciei tanto um lado quanto o outro. E eu sei exatamente como é que é. Que funciona você querer asfixia. Você não conseguir respirar dentro do ambiente. Nesse sentido de você não ter lugar no ambiente. Você não se sentir presente. Você não se sentir acolhido. Você sente uma asfixia constante. E a Shoko e até meio Showa depois. Eles sentem isso. Eles sabem o que é esse sentimento. Embora não é tão bem expresso. No decor da animação. No sentido explícito. É muito bem expresso. No sentido narrativo visual. Isso está presente. Em todos os momentos. Em todos os atos narrativos. Da interação dos personagens. Incluindo esse ato derradeiro. Que é a reconciliação deles. É de retomada. Da Showa pedindo desculpas. E da Shouko pedindo desculpas para o Showa. Porque ambos falharam um com o outro. Embora a vítima aqui em específico. Acabe sendo sempre a Shouko. O Shouko acabou fraquejando. Se redimindo. Mas ele não é necessariamente uma vítima principal. É uma vítima secundária. Da sua própria... Da sua própria... Da sua própria aprendizado. E amadurecimento com o adolescente. Só que aí os vilões da história são. Principalmente a Naoko. Naoka. Naoka. E aquele melhor amigo dele. Primeiro melhor amigo dele. Cínico. Que é o menino dos olhos sombrios. São os vilões da história. Que acabam se tornando mesmo os vilões da história. O Showa em parte é o vilão. Mas ele é um vilão. Digamos. Inocente. Um vilão ingênuo. Já o cara dos olhos cinzentos. Mais cínico. E a Naoka. Naoka. Não. Eles realmente são problemáticos. E a Shouko é vítima completa. Ela é uma pessoa frágil. Uma pessoa que não consegue interagir com o mundo. Estava lhe sendo literalmente abusada. Horas e horas. Dias e dias. Semanas e semanas. Meses e meses. Por crianças imbecis. Que infernizavam a vida dela. Ao limite. Do suportável. Principalmente o Showa. Que era um imbecil. Naquela idade. Ficou cinco meses. Tormentando ela. Ao ponto de. De. Dever noventa mil reais. Para ela. É o nível do tormento. Que ele causou para a menina. Mas. No fim das contas. A Shouko até gosta dele. Ela tem um afeto. Como ela acaba até. Gostando dele afetivamente. E eu não sei. Que essa relação deles. É afetivada ou não. Tem aquele sinal final. Que ela faz com os dedos. Que eu não sei a tradução. Daquele língua de sinais. Japonesa. Cada língua de sinais. É única em cada país. Eu não sei a tradução daquilo. Mas. É um sinal muito. Reconciliativo. E de. De confissão. Que ela faz. Para o Shouya. Shouya. E é um sinal muito. É novamente narrativo visual. Fique em aberto. Você não vai descobrir. Você não vai descobrir. Assim como você não vai descobrir. O sangramento da orelha da mãe dele. Talvez só no mangá. Que isso tenha. Assim como você não vai descobrir. Muitos detalhes em relação a muitos personagens. São detalhes que são. Engrandecedores da narrativa. Mas que são. Apenas. Circunstanciais. Detalhes da Yuzuru. Detalhes da. Da Miyako. Detalhes da. Da Miyako. Da Miyako. É parecido o nome. As duas. Da Miyako. Da Miyako. Do Satoshi. Que é bem secundário. Terciário. É a irmã dele. Você não sabe nada. Da irmã do Shouya. Então você não. Só sabe da filha dela. Que é a sobrinha dele. Que é bem pequenininha. Você não sabe do pai dele. São coisas que. Não são necessariamente. Necessárias no filme. Mas que complementam. O contexto. Profundo da obra. E fazem o filme ficar. Significativo. Engrandecedor. E esse arco final. Aqui que é o arco da escola. Do festival. Que. Eles são convidados aí. Que principalmente. A Shouya é a convidada aí. Eu não lembro nem que escola. De quem é esse aqui. Mas enfim. Coisas à parte. É muito interessante. E a reconciliação dela. Com a Naoka. Bem nas coxas. Mas a Naoka. Vira aquela rebelde. Meio. Sunderê. E tal. E tudo bem. Eu sou uma pessoa de merda. Eu fiz um monte de merda. Mas vamos em frente. Águas passadas. E vamos seguir a vida. Então. Essa reconciliação das duas. É muito central. Aliás. Fazer isso. É bem divertido. E a fim. Não sei o que aconteceu. Em relação ao afeto. Da Shouko. Pelo Shouya. Eu. O Shou. Acho que. A gente está falando certo. Não sei se está falando certo. E. A abertura dele para o mundo. Quando ele se torna. Não mais invisível. Mas se torna uma pessoa real. Uma pessoa que. Olha no olho das pessoas. Que ergue a cabeça. Que retoma a sua autoestima. Retoma a sua. Existência. Como indivíduo pleno. Na sociedade. Como parte de um grupo. Como tendo amigos. Ele se perdoa. Do que ele fez. Ele se perdoa. Do trauma. Que ele causou nela. E se perdoa. Do próprio trauma. Que sofreu. Então. É um arco de redenção. Extremamente lindo. Extremamente fundamental. E aí. Tem o arco de redenção. Dela também. Que ele auxiliou. A irmã da Shouko. No arco dela. A Yuzuru. No arco dela. De redenção. De enfrentamento. De. A coragem. E de enfrentar. Os conflitos que ela tem. Enfrentar o bullying. Que ela sofre. E ir em frente. E seguir a profissão dela. O amor dela. Pela paixão por fotografia. E auxiliando a irmã também. E a família. A família. Mas. Principalmente. De tomar. A frente. E o controle. Da sua própria vida. E o melhor amigo dele. O nosso. Digníssimo. Personagem de suporte. Divertido. Que faz um bom contraste. O Tomohiro. Tem umas cenas muito boas. Com ele. Dando apoio. Para o Shouya. E esse cara. Que é realmente. Bem terciário. Eu acho que ele é namorado. Da menina de cabelo claro. Da menina tímida. Lá. Que caba passiva. E tem o arco dela. Também. De desfloramento. Da sua personalidade. De se sentir aceita. De se sentir. Com autoestima. Porque. Foi cortejada por ele. Que é um arco bonito. Então ele se torna um casal. Essa menina é o caso. Que ela solta o cabelo. No momento do anime. Tá um arco bem bacana. E. Essa personagem. Que acaba também. Se perdoando. Pela sua própria fraqueza. Que é a Miyoko. Que aceita. Que não pode mover montanhas. Que pode estar ao lado. Em certas circunstâncias. Mas em outras. Ela vai colapsar. Que é um bom. Saber as suas fraquezas também. É um personagem interessante. Infelizmente. A Naoka. É um personagem complicado. E não dá pra salvar muito. Esse cara. Até o fim do anime. Desagradável. Não tem arco de redenção. Ele simplesmente se ferra na vida. E vira um vendedor takoyaki. Paciência. Mas ele não tem um arco de redenção real. Esse cara que é abandonado no filme. Nem sei se ele aparece mais. Acho que não. Desaparece. Então. Era só um cara que sofre a bullying. Mascote. E. Um membro da galera ali. Do. Do grupo do Showa. Do Shouya. Quando ele fazia bullying. Contra. A Shouka. E. A nossa protagonista final. Nossa. Nossa imagem final do anime. E o anime acaba aqui. Então. Foram muitas imagens. Eu fiz uma narrativa visual. Diferenciada. Por causa de passar as imagens. Junto da. Da minha discussão. Dos arcos dos personagens. Enquanto eles. Entram em. Enfim. Em redenção. E. Complementando. Toda a sua. A sua maturidade. E processo. De. Chegar na vida adulta. De. Se abrir para o mundo. De superar os medos. De superar as fragilidades. De apoiar uns aos outros. De abrir o coração para os outros. E de entender. E interagir. Na base da diferença. Na complexidade da diferença. A vida. Entre eles. Cortando aqui. Esse foi o review. Desse anime. Nossa. Ficou longo. Vou ver aqui. A timing do negócio. Peço perdão. Por causa do tempo. Acabou virando uma narrativa. Muito mais. Grande do que eu queria. Mas o anime. É um bom anime. Que. Tinha que ser dito. Tantas coisas. Quanto foram ditas. E. Exposto. O que foi exposto. Eu acho que foi. É um bom review. Um review que merecia. Um tempo a mais. Porque realmente. É um anime muito marcante. Uma história muito marcante. Um tema muito marcante. E uma perspectiva. Um ângulo de abordagem desse tema. Muito interessante. Que é um ângulo. Um arco de entender a imaturidade. Entender a inocência da infância. Tanto do lado do agredido. Quanto do lado do agressor. Entender a... O quando o agressor se torna a vítima também. E o arco de redenção do agressor. Que é ele se tornar um ser humano. E o arco de florescimento da sua própria individualidade. E florescimento da sua própria felicidade. Da aceitação de si mesmo. E da aceitação das circunstâncias ao redor. Da abertura para o mundo em geral. Que é o que o Shouya faz. Shouya. Talvez eu tenha pronunciado o nome dele errado o tempo inteiro. Eu não sei. Mas enfim. Então. Esse é o meu review. De Koua no Kitashi. E eu vou fazer ainda o artigo. Mas realmente. Ótimo filme. Me toca muito. Porque eu sou. Também assim como a Shouko e o Shouya. Um efeito colateral da minha infância. E acho que muitas pessoas são. E é magistral. Tem alguns pontos aqui negativos. Como eu já falei. Que ficam um pouco soltos no filme. Que não é bem aprofundado. Mas. É desculpável. Tipo. O porquê. É um pouco misterioso. O porquê ela perde a audição de um dos ouvidos. A cicatriz da mãe dele. Que é um ponto ímpar também. Que não é aprofundável. Algumas coisas que são. Deixadas de lado. Porque o filme não tem como desenvolver. Porque o filme é longo. E acaba deixando. No outro filme dia vai ter mais cinco minutos. E ter um pouco mais de exposição em alguns momentos. Para fechar arcos mesmo. Para fechar conflitos. Mas o modo como ele fecha. Eu acho muito satisfatório. E. E o como ele fecha. Em relação a todos os personagens. Se direcionando. Tanto para o Shouya. Quanto para Shouya. Quanto para Shouko. Como eles conseguem. Se entender. Entender a situação. Virar um grupo de pessoas. Com coisas em comum. Com coisas. Diferenças em comum. Também. Diferentes. E com coisas em comum. Diversas. Aceitando uns aos outros. E. E sendo. Sociais uns com os outros. Essa é a mensagem do negócio final. A mensagem é. Vai ter atrito. Vai ter problema. Mas. Você não pode ser uma pessoa odiosa. Uma pessoa maldosa. Você tem que abraçar a diversidade. E. E se relacionar. Como igual. Com respeito. E. Depois que você amadurece. Você tem que pagar pelos seus pecados. Porque você comete pecados quando é novo. Todo mundo ali cometeu pecado. Minus a Shouko. E a irmã dela também não cometeu nenhum pecado. Mas os outros personagens. Tirando os pernas secundárias. Os amigos do Shouya. Todos os outros cometeram pecados. É. Enfim. Tem culpa no cartório. Então é mais ou menos isso. Um review longo demais. Desculpa mesmo. Mas é um anime muito bom. E. Enfim. É mais ou menos isso. Eu queria falar mais na verdade. Mas para por aqui. Mais pessoal. Falou-se.